Eu fui ontem a convite do Telecine na pré-estreia do live action do Aladim E eu perguntei no meu Instagram o seguinte O que vocês esperam do Aladim? O que a gente espera desse novo Aladim? E agora eu vou responder pra vocês falando o que eu achei Se eu gostei do filme ou não E agora eu vou responder pra vocês Realmente um dos plus de você trabalhar de casa é que o banheiro é o seu, ainda bem que eu vou fazer o número 1, então tipo, se você é um homem, mas tipo, apesar que aqui é super legal que eles tem um higienizador de assento, não é isso? Então tipo, você pega isso aqui, eu não vou usar pra não gastar, mas você tira aqui, taca aqui assim o higienizador de assento, dá uma limpadinha, ainda tem até o fogo aqui, poderia fazer reviews de banheiros. Mano, vou ser bem sincero, que bosta de gênio tá ligado, o gênio azul. Rolou uma coisa das pessoas não gostarem do gênio, eu vou dizer que eu gostei do gênio, o Will Smith tá claramente o Will Smith, mas ele tá legal, ele tá engraçado, ele tá divertido e funciona muito bem. A personalidade do Will Smith com a aplicação do CGI pra tornar divertida a personalidade dele e externalizar a personalidade dele divertida. Pra mim, o gênio funcionou muito bem. Não é tipo, que incrível, não imagino outro ator fazendo, sim, eu imagino outros atores fazendo, mas é muito bom, é divertido, eu gostei. Acabei de chegar em casa agora, vou almoçar e assistir a um filme que eu vou fazer um vídeo sobre. Bom, vou assistir aqui, não gosto de gente falando enquanto você assiste um filme, ainda mais eu falando enquanto eu assisto um filme, então, com licença, eu vou assistir O Dente Perfeito. Sei lá, se é bom esse filme. É bobinho, tem umas... é mal escrito, mas... Esperando um enredo diferente do que na animação, a Jasmine com mais tempo de tela, por exemplo. Sim, isso tem, isso é uma das coisas que tá sendo mais elogiadas, que eu adorei também. A Jasmine tem mais tempo de tela, claramente ela tem mais tempo de tela. E não só isso, mas ela tem muito mais ação. Claro que não é... é Disney, eles não vão mais ser um filme que tipo, uau, subverte as coisas. Mas assim, a Disney, ela tá sendo marcada agora, nesses anos 2010, né, por subverter os próprios tropes, os próprios estereótipos, os próprios... As próprias visões estreitas que a própria Disney instalou décadas atrás. Então a princesa não é mais aquela princesa que depende do príncipe, tal, tal, tal. Eu sou um homem falando aqui sobre a representação, no caso da Jasmine. Então a visão de um homem é... isso aqui é uma merda. Então eu só vou falar bem rápido. A música dela, o Speechless, é uma música que eu gostei muito. A atriz, a Naomi Scott, cantando, foi muito apaixonante. Eu via na cara dela o quanto que ela tava dentro da música, sentindo o que ela falava. A cada palavra que ela falava, em Speechless, eu sentia as emoções dela. Então a Jasmine tá uma princesa, na minha opinião, incr... Vou pra terapia agora. Espero que seja um filme tão foda quanto o desenho, divertido e encantador. Ó, pra mim, ele não é tão foda quanto o desenho, no sentido de que não é uma coisa nova. Você tá vendo uma história que você já conhece, então não tem um fator novidade. Mas é um live action muito bom. Eu gostei, é um live action que cumpre exatamente o que ele prometeu. Nada mais, nada menos. Muita emoção em músicas incríveis. As músicas são fodas, são incríveis, são como você lembrava. E assim, com um leve twist em algumas coisas, mas são como você lembrava. Tem músicas novas que realmente acrescentam coisas pertinentes à trama. Agora eu tô indo numa pré-estreia, mas eu tenho uma meia hora antes de precisar sair. Não consigo ficar de casa de lente, eu preciso tirar minha mente. A nostalgia de ver uma animação que fez parte da minha infância como live action. Sim, isso eu senti muito. Essa nostalgia é o que vai levar muitas pessoas mais velhas no cinema. Sim, isso aqui com certeza vai rolar. O mesmo carisma que o personagem principal tem na animação. Sim, pra mim sim. O mesmo carisma que o Aladdin tem. O ator, o Menama Studi, é muito bom. Ele é carismático, ele é charmoso. Você, você, ele tem um sorriso muito charmoso. Você se sente muito próximo dele, porque ele passa uma imagem de um cara humilde. O Aladdin é um ladrão, um humilde. Ele passa isso. Ele é muito bom, o ator principal tá incrível. O Aladdin tem muito carisma. O ator foi muito bem escolhido. Algo surpreendente e inovador que não fique tão igual ao filme animado. É, aí não. Assim, tem coisas novas, como por exemplo a presença da Jasmine. Mas isso é o mínimo que eles deveriam fazer. Se não tivesse isso, um filme ia ser uma bosta. Não é surpreendente, não é inovador. Ele é bem parecido com um filme animado. Mas é um filme muito importante. Caso aqui, não. Não é surpreendente, não é inovador. Mas continua um filme muito... O que você está esperando do filme, Fê? Eu? Nossa, não sei. Pelo menos que as músicas sejam iguais. Do filme original. Iguais. Eu quero cantar. Bom apetite. Obrigada. Diversão tanto quanto o desenho e que o Iago faz. O Iago é muito engraçado. Eu ria toda hora que ele falava assim. Ele fala. E é tanto a diversão quanto o desenho. Eu não sei como fazer isso ficar bonito. Tá muito escuro. Eu não sei se ficou boa. Mas vamos entrar no filme, velho. Mas ficou boa, olha. Ficou boa, ficou boa. Eu fiz várias. O que eu percebi com o que a galera me mandou é que muita gente não espera muito desse filme. Então tem gente que escreveu. Eu estou super ansiosa, mas estou morrendo de medo de estragar a minha história. Eu estou com expectativa baixa pelo treino e me parece muito artificial. Não muita coisa. É uma bosta. Muita gente está esperando um pouco do filme e eu esperava muito do filme também. Porque o Disney tem um histórico de tratar os live actions meio que só com... Mas ao mesmo tempo, esse filme para mim foi muito bom. Foi muito divertido. Eu me diverti para caramba. Então assim, esses medos aqui, na minha opinião, esquece. A expectativa tem que estar para mim, assim, esperar ver o que você... O que essa pessoa aqui falou da nostalgia. Esperar sentir a nostalgia que você tinha quando você viu esse filme na infância. Tô brincando, né? Eu gostei. Achei muito bom. Me diverti muito. Boa. E quero cantar as músicas. Chega ali. Bom dia. Bom dia. E uma coisa que as perguntas não trouxeram, mas que eu acho que é pertinente eu falar. A química entre os dois personagens principais, entre o Aladdin e a Jasmine, é incrível. Eu quero ver os dois juntos, por mais que eu já saiba a história e tal. Eu quero muito ver os dois juntos. Então eu curti muito a química entre os dois. Eu acho que rola muito, muito. Eu gostei de Aladdin. Eu não acho que é um filme que eu jamais vou esquecer, sabe? Não. Não mesmo. Mas ele me diverte muito. Vai divertir as pessoas que gostavam da animação clássica. Vai divertir as pessoas que nunca viram o filme. E você tem como protagonista um príncipe racializado, carismático, divertido. Uma princesa que tem muito mais presença, que é muito mais ativa do que na animação clássica. Muito mais. Ela toma decisões que são muito importantes para a trama. Tem problemas no filme? Sim. Muitas coisas ali que são... Juro que se o Aladdin fosse o Zac Efron, fosse um ator branco, de olho claro, fosse um Tom Cruise jovem, eu não me sentiria dentro da trama. Eu me sentiria mal. Seria estranho. Mas ver o Aladdin, como o Mena Massoud, traz uma vontade de ver aquele personagem triunfando. Aquele personagem conseguindo as coisas. E ver a Jasmine também cantando a música de uma forma tão apaixonante. Falando as coisas que ela sente de uma forma tão apaixonante. E ver que a atriz está tão dentro da personagem. Me emocionou. Eu lacrimejei em alguns momentos do filme. Então, eu indico Aladdin. Coisa pessoal, no vídeo anterior eu falei que eu tive ideias para fazer um game show. Ideias para fazer esses vlogs aqui. Mas essas ideias, quem me deu essas ideias foi a minha amiga Fernanda Nakanakari. Muito obrigado, Fê. Eu estava passando por uns momentos mega de ansiedade. E eu liguei para ela, ela me encontrou, a gente conversou. Ela me deu essas ideias incríveis que estão... Se você vê, esse vídeo já está bem diferente do que eu costumo fazer. E eu estou me sentindo muito bem. Então, muito obrigado, Fê, pelas ideias, pelo apoio, por ser minha amiga. Muito obrigado mesmo. Você pode clicar aqui para assistir o que eu espero do filme live action da Mula. Muito obrigado, Telecine, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. E não deixe de me seguir em outras redes que eu produzo conteúdo aqui, mas produzo conteúdo também lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.